Forró das Antigas no Balanço da Sopora Quando eu crescer minha banda vai ser assim, ó Eu vou fazer uma banda só pra tocar forró Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda só pra tocar forró Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor Balanço da Sopora é a banda que não vou forró Quero que o mundo saiba que não tem nada melhor Vamos sim, ó Tome forró, tome forró, tome forró, tome forró Tome forró, tome forró, tome forró Bora, Luiz Roberto, rei do camarote Tome forró, tome forró, tome forró, tome forró Tome forró, tome forró, tome forró Fica uma sorró melhor O samponeiro fazendo um piripipi E o baterista fazendo um purugubu E o guitarrista fazendo um calangatum E o artista fazendo um dum-dum-dum-dum E o samponeiro fazendo um piripipi E o baterista fazendo um purugubu E o guitarrista fazendo um calangatum E o bassista fazendo um dum-dum-dum-dum-dum Vamos sim, ó Vamos sim, ó E puxa o bola em seu jardim, vai E sem balanço dessa forma Ao vivo do Alambique A melhor e a maior casa de Menecerra de Manaus Bora, pipão Com merecimento do lanche do castelo Fuga de Lula Simbó, Paulo e Roberto Ô vinhozinho bonitinho pra balançar Balança, mas não cai Vem lá do Ceará Ô vinhozinho bonitinho pra balançar Balança, mas não cai Todo pode parar Ô vinhozinho bonitinho pra balançar Balança, mas não cai Vem lá do Ceará Ô vinhozinho bonitinho pra balançar Balança, mas não cai Todo pode parar Aviozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Vai Aviozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Aviozinhozinhozinhozinhozinho Bora, dá, dá, deixa até aqui Avinhozinho, avinhozinho, avinhozinho Avinhozinho, avinhozinho, avinhozinho Avinhozinho, avinhozinho Eu te conheci, dançando, enchendo a cara Fazendo parra, tô bem aí Avinhozinho, avinhozinho Eu te conheci, dançando, enchendo a cara Fazendo parra, tô bem aí O nome dele é César Silva Mordeon Vai! E você balança o dançando fora Bora Luiz Roberto, rei do camarote, tá com nós Vai! Vai! Bora, Vandinho, pra as mãos produtos químicos Em nome de Lava Jato do Rafa! Vamos sim, irmão! Bala, 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 Bala Bala, 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 Bala Bala, Vandinho, assim! ệ, dinheiro! Bala, 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 Bala Cê é balanço da sanfona, não não bico, menino Puxa, Zezinho Vamos embora da pegada Vai, vai, vai Vamos lá, Zetinha E não via academia, New Life Clostinho do Castelo Lá no São Jorge Puxa mais uma, Zezinho da Gordeão Vai Abre as pernas e sinta em cima dela Abre as pernas e sinta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Para, doutor Daniel Tamo junto, pai Vem nome de Lapa, chato do Rafa Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma lamidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando 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 O carro passou no oceano E tem porró na vila onde moro As meninas já estão se arroando Se eu não for, também aí eu choro Eu vou fazer o vale no pimpão Essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, vou beber e vou comer Eu sou um porroseiro alucinado Igual no caio dentro do porró Só saio quando tiver terminado Igual você fez o chão de nunca sai só Olha que eu sou um porroseiro alucinado Quando caio dentro do porró Só saio quando tiver terminado Igual certeza eu nunca sai só Eita balançação, bora verrochado Bora, Beto Sena Eu quero ver você dançar Chate e goladinho Já se acostuma e nunca mais dançar sozinho Chate, chate, chate Chate e goladinho Já se acostuma e nunca mais dançar sozinho Quero ver você dançando Chate e goladinho Já se acostuma e nunca mais dançar sozinho Chate, chate, chate Chate e goladinho Já se acostuma e nunca mais dançar sozinho Quando eu abarquece a cintura de pilão E dá essa bomba dentro do meu coração Mamendo forte pelo teu carinho Então você bora com o celular Olha que chate, chate Chate e goladinho Pra se acostuma e nunca mais dançar sozinho Chate, chate, chate Chate e goladinho Pra se acostuma e puxa o balde seu zezinho Vai, vai, só quem gosta de empurrar Vai, uh, uh Bora daí o surreis Atira, goladinho Bora, já desce Já desce a refrigeração Simbora Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me passa a caridade Que a salão quero demora Uma bebida quente Pra cerveja gelada Cavalo já chegou Correndo a vaquejada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Passa a caridade Eu só não quero demora Bebida quente Pra cerveja gelada Meu cavalo já chegou Correndo a vaquejada Quero uma mulher bonita Que sabe a dançar porró Pra todo se atracar Pra eu não fico a sol Garçom, vem a depressa Tô morrendo de vontade Me traga essa gachaça Me passa a caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me passa a caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me passa a caridade Essa é a minha banda Balanço da Sanfora Vai, uh Saudade vai E diga pra ela Que sózinho me estou Correndo de amor Tô com saudade dela Saudade vai Me sinto sozinho Barulho do Júnior Quero ter calor Volta por favor Preciso de carinho Ela chegou invadindo o meu peito Pegou de jeito no meu coração Não me deu tempo pra pensar direito Me perdi todinho nessa paixão Ela chegou invadindo o meu peito Pegou de jeito no meu coração Não me deu tempo pra pensar direito Me perdi todinho nessa paixão Mas de repente ela me deixou E não voltou pra mim pra ser feliz Eu não gostei E sabe quem eu sou Isso é prova de amor O coração é quem diz Mas de repente ela me deixou E não voltou pra mim pra ser feliz Eu não gostei E sabe quem eu sou Isso é prova de amor A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina não A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína A droga que me domina Não é a droga que se vende na esquina não A verdadeira droga de quem sonha Não é maconha, não é cocaína Que me domina Porque me alucina A verdadeira droga Que me alucina Que me alucina Porque se me domina É o brilho contido Nos olhos dessa menina Minha heroína Minha heroína Só sentindo o cheiro Já me diz a pena Minha heroína Minha heroína Para Vitabe, que alegria é essa? Minha heroína Minha heroína Só sentindo o cheiro Já me diz a pena Minha heroína Minha heroína Com meu baseado Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Fora a doutora Vanessa Amor igual a beijama Vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Brigava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentira misturava Com o seu gemido E eu acreditava Bora pra Chibiana O quê? O quê? Leviana Fazendo-me loucura Eu sou amigo na cama Queria acreditar Que você já me ama E apesar de tudo Eu sinto Família, show Leviana Leviana Bora, Daniel Leviana Leviana O nome dela é de Dixon Estomne Você é o balanço da safona Vem, 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 vem Deixa o coração do teu moreno pra viver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra viver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra viver Como um ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra viver 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 O seu jeitinho arregado essa paixão Arruedeiro te pegando no exeiro Pegando a noite inteira no batente da paixão Tudo nessa vida tem um preço Acho que mereço te perder Teu castigo, tu verás no desespero Porque o ferreiro faz o ferro derreter Teu castigo, tu verás no desespero Porque o ferreiro faz o ferro derreter Esse coração no teu moreno é doente Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixe o coração no teu moreno é doente Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixe o coração no teu moreno é doente Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixe o coração no teu moreno é doente Como o ferreiro faz o ferro derreter Chegamos em manhã, seu oferecimento de Salão da Vina Beto e Thaís e Senos dos Reis da Maquiagem O nome dela é Vanessa Costa E Sérgio Patrizio Olivo Eu quero saber o que sinto por você De onde vem todo querer Nem eu mesma sei o porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Eu quero saber o que sinto por você De onde vem todo querer Nem eu mesma sei o porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando estou em algum lugar Quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Eu vou enlouquecer Eu fico esperando você Melar Te amar pra fugir com você Outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Eu vou em outro lugar Pra gente se amar Pra gente se brincar de viver 他 tem bom Pode me lance, me lance, quilômetros me separar Para querer ser que ele acaba vocando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outra sentando me esquecer Mas sei que ele acaba voltando Vem logo querendo me ver O nosso amor é como tatuagem E sai nós grudado e colado E vem nas vozes já no coração O nosso amor é como tatuagem E sai nós grudado e colado E as vozes já no coração Não adianta a vida fugir É hora de mentir É a mim que você ama Não vai tentando me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que meu coração chama O nosso amor é como tatuagem E sai nós grudado e colado E vem nas vozes já no coração O nosso amor é como tatuagem E sai nós grudado e colado E vem nas vozes já no coração Seu sucesso é pra você curtir O nome dela é Verena Cardoso E acordado com o particular Você é balançar seu forno Vem! E essa tem um oferecimento Vem, vem viagens Vem! 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 Por essas palavras que eu falei Eu sei que eu sei razão Mas não tem problema, meu Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim E você é Brasil Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar Outra noite em minha cama Não consigo te esquecer E de volta o dia eu sonho com você Para mentir Sempre que te vejo sinto sede de te amar Me perdoa, vai tomar E eu fiz você Eu sei que sou gel Em minha cama Não consigo te esquecer E de volta o dia eu sonho com você Olha aqui, Eddix Grande empresário aqui, ó Olha aí, olha meu parceiro Tassio Tá bom, vem curtir Esse é o balanço da sua foda Olha meu parceiro Tolima Manasso pra você Olha a sassada Constituição Civil Sassada Constituição Civil Tira O que é que eu faço amor pra encontrar você? Faço o que posso fazer com o meu coração Me enlouquece então Eu sou louca por te ver Pois esse amor está acima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Sou castigada por amar É Veja de tanto amar você Meu doce pecado é te querer É Sou castigada por amar É Veja de tanto amar você A vida é nada sem você A vida é nada sem você Sem você É como o sol sem ter a lua Lua Se amar é pecado eu vou pegar Amar, 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 amar E ser sempre sua A vida é nada sem você Sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado eu vou pegar Amar, 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 amar E ser sempre sua Jéssica, para Bruna Participação especial dele Foca do Saks Para Foca Direto de Fortaleza Para o Brasil Para Carneiro Ofrecimento de Salão da Tina Estética, Fizio Olímpico Minha parceira Vanessa Costa O nome dele é Vai Eduardo Matos Meu figurinista particular E o dele é Réus do Divulgações Em nome de Elias Torres O rei do Mega Ré Mega Ré com a Brambinha, menino Olha Bora, Carneirinho Peguei o voo da sá branca E tive que partir Coração em pedaços Vigido pra não desistir A vontade e coragem Tudo na contramão Deus sabe como eu deixei O meu pequeno sertão A saudade me invadir Me fazendo lembrar Da minha liberdade De tudo que eu deixei por lá Da sua beijada e forró Eu vi o sol clarear Meu cantinho, minha casa, minha rede A balança Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo A chorar Eu me sinto um pássaro Sem poder voar Ainda escutou ao longe O canto do sábio Tudo é fantasia Tudo é fantasia Ou pura ilusão Não há nada que faça Eu esquecer meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Isso é o balanço da sua porra, menino Você é forró das antigas Pra você curtir, pra você balançar Vem O nome dele é Elias Torres Céreira e Arraia e Companhia Qual é o meu parceiro sassado A construção civil O nome dele é Tom O nome do Cacho O Nessinha Costa Que estete da Pijolipo O nome dele é Letina Salão Patina Original Bora, Janaína Mais Cigatriz Bora, Alejandra Olha Isso é o balanço da safona da Anambique É assim, ó Essa aqui que eu gosto Essa daqui eu aprendi Com o papai toca do vale Lá em Fortaleza Assim, ó De rapariga eu entendo Se é viciado, negro, sumo e mulher Porque eu fui criado numa mesa de baralho Em forró de bagueirada E bebendo em cabaré De rapariga eu entendo Se é viciado, sou viciado, meu consumo e mulher Porque eu fui criado numa mesa de baralho Em forró de bagueirada Bebendo em cabaré Forró de bagueirada E bebendo em cabaré Em forró de bagueirada É o balanço da safona de bagueirada O Xandinho Já apaixonava muito os corações Imaginem com essa mega cantora agora ao meu lado Eddie Dixon E não podia faltar essa música Nesse DVD forró das antigas É isso aí Bora, meu maestro O nome dele é Eddie Dixon Sei que nada vai fazer você voltar Mas por amor eu tenho que tentar Eu sei que não confia mais em mim Eu mereço Toda a sua indiferença O despesas em seu olhar Mas ainda é tempo pra recomeçar Reconheça os meus efeitos Pois a vida quem não tem É só teu meu amor Senhoras e senhores, Eddie Dixon Vocês sabem que eu te amo e pra sempre eu vou te amar Mas só minha decisão de te esquecer de vez Vai ser melhor assim Eu já te dei chance de amar A sacana Já suportei demais, não quero mais sofrer Agora chora Prove um pouco do sabor da solidão Meu amor já escapou das suas mãos Agora é tarde pra você se arrepender Agora chora Cê é balanço da sabona Cê é pra machucar os corações, Jardim E essa mega produção aqui é Bahia Eduardo Bahia Eduardo Matos Beto Senna e Taíse Senna Salão da Tina Oferecimento E agora o corpo Estete pra pijolimbo, meu amor Doutora Vanessa Cê é balanço da sua indiferença Vai ser melhor assim Eu já te dei... Eu sei demais... Agora chora Me vai sentir na pele Tudo o que eu pensei As madrugadas que socia Eu te esperei Já suportei demais Não quero mais sofrer E hora de chora E prove um pouco do sabor Da solidão Meu amor já escapou Nas suas mãos Agora é tarde pra você Se arrepender Agora é tarde A paixão não acaba por aí Não acabou ainda não Você balança? Meu amigo Hamilton do Vale Tá solteiro, tá chorando Olha O nome dela é Alejandra Alejandra Ei, vou deixar de começar Que segue mais uma história infinita Pensando até que vemos sua vida Eu senti por sorte Isso não quer dizer Que já é tarde E a vida nos fez pra nós Mas, se agora não dá mais Melhor recomeçar Seguir o meu destino Seguir o meu destino Mesmo com toda a boca Aqui dentro Não vou desbloquear Nossos caminhos Talvez desbloquear Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas, se agora não dá mais Mas, não vê Meu amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Melhor não vou Só entregar-se Galera de boa vista aí Esse planeta de todos É difícil pra nós dois Também é muito injusto Comprar-nos Se as lembranças sempre vêm E nos repulsionam As coisas que existiam E hoje com reposso Me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas, não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas, por que não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor 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 Agora, juro, amor Esse planeta de cores Esse planeta de cores Abraça pra doutora Vanessa Doutora Vanessa Estética Capizolipo Eu, anjo, vou viver A paixão Se abriu Se abriu a vida E me agradecer Chora, Luiz Roberto Isso é o meu É a bola Isso é o balanço da sanfona Realização vivante Retenimento de Cardista Bitcoin É isso aí E o meu gerente As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo vou vivendo por viver O vinho ainda está em sua taça Estou aqui, amor, e além de você Cada segundo a gente vê Aumenta o meu querer Não me deixe tão só aqui E essa paixão me larga Meu coração te salva É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai, solitão Me larga A nossa dor Tua falta Estou aqui, me me aquecer Traga contigo amanhecer Pra mim E essa paixão me mata Meu coração te salva Estou aqui, me me aquecer Traga contigo amanhecer Pra mim Se a solidão Direto do meu Ceará Da cidade de Tôpipoca Zé Sinto Acordeão Papoca, menino! Para mim, Roberto Rei do camarote Vamos nação na flecha Pelo abraço Para mim, tu vole Chora, miséria Vai! Uh! Olha o puro teu inimigo Tu merece meu cartinho Te taca no chão Te taca no chão Te taca no chão Eu te dei no achibada Você deu numa risada E depois correu E depois correu E depois correu Puxo o pole e saponeiro Traga essa forró Eu rasgo, boeiro Eu arrocho o nó No almoço, você de loma Do pé até o gomor Puta que pariu Já tomei quatro cachaça Misturada com zinema Só pra ir para o forró Só pra ir para o forró Só pra ir para o forró E dei do antipano Você deu duas risadas E depois correu E depois correu Marião E depois correu Puxo o pole e seis a rio Pra tocar forró Dançou E no arco Para dançar só Isso é balanço Da sapona Mostra na rapaziada Vamos ir pra do forró Se é balanço A sapona Não, 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 vique E não me lanche Do garçando No São Jorge Academia New Life No São São Bora, Cris Bora, Sassana Construção Civil Amelto do Vale Norton Abracinhos Então ligue mais pra mim Não tente me iludir Então me procure Mas eu quero ouvir Juro o eterno amor Só me machucou Sou mandador com meu pobre coração O que que é isso, vaqueiro? Então ligue pro Xandim Não me procure mais Olha Jurou o eterno amor Só me machucou Só mandador com meu pobre coração Eu não te quero mais Ingrata Esquece meu nome Peço por favor E a segunda E o seu grande amor Se a gente me amava Só me enganava Jureira dos planos Pra mim e pra você Vem cá, Luiz Roberto Vem cá, vem Vem cá 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 Meu parceiro Luiz Roberto O rei do camarote É ele aqui, ó 10 de 2002 Uh! Simbora! Se a balança é a sovó Bora, Vandinho Uh! Vai tomar Vai mexer Em nome de Lava Jato Do Rafa Eu vou montar o puteiro Eu vou montar o puteiro Da mulher bonita E de abacamarigueiro Bora, Cajuzinho Lá, sabão e pizzaria Tá estourado, homem Não tem mulher de todo jeito Tem mulher pra todo gosto Bota dela é você Depende do seu bolso Mulher de cem reais Até que vai em folga Vou montar o cabaré Vou montar o cabaré Vou chamar o Luiz Roberto Vou encher lá de mulher Vou montar o puteiro Eu vou montar o puteiro Entra mulher bonita E homem que entendia Tem mulher pra perna Grossa de dois metros De altura Mulher pequenininha Gostas da safadinha Na maneira de amar Me deixa o contra-cheque Que eu vou lhe mostrar Eu vou montar o puteiro Eu vou montar o puteiro Entra mulher bonita E cabarra barigueiro Mudar o puteiro Eu vou montar o puteiro Entra mulher bonita E homem que tem dinheiro Você balança a sua bola, menino Poxa, Zezinho Chega pra cá, Edickson Levante o litro aí E vou cabra sapado E gosta de mulher Vou de montelado Levante o litro aí E vou cabra sapado E gosta de mulher Vou de montelado Eta, 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 Eta E pra essa porreta Vou pra se dançar Vem, entra nessa dança Vem, entra nessa dança Tá tudo liberado É pra beber Vai, vai Se criagar, vem Eta, 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 Eta E pra essa porreta Vou pra se dançar Vem, entra nessa dança Eta, 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 Eta No liberal É pra beber Pra se desagarrar Não para, não para, não para, não para É pra se desagarrar É pra se desagarrar É pra se desagarrar É pra se desagarrar Vem, vem, vem Fica parado Faz um quarto Bota mais uma aí Fica parado Faz um quarto Vamos se divertir Fica parado, faça um pato, bota a maçã, mais Cantando aí Revolta, faço pato, vamos se divertir Levante o litro aí Quem foi o cabra safado, que gosta de mulher Os modelado, levante o litro aí Quem foi o cabra safado, que gosta de mulher Levante o litro aí Quem foi o cabra safado, que gosta de mulher Os modelado, levante o litro aí Quem foi desmantelado, gosta de mulher Olha, menina, hein? É de nicos, toda terça-feira tem moai Tem moai Quarta-feira tem faculdade do porra Isso mesmo Quinta-feira o porra do Netão, 092 Sexta-feira tem a labir Só diz que me ama o bom macaco O que é que é o canal? Aqui é o canal Só diz que me ama o bom macaco Mesmo quando não posso andar Só diz que me ama o bom macaco Só diz que me ama o bom macaco Não posso andar, caçar o bom macaco Agora o resto, o mesmo resto Não posso andar, caçar o bom macaco Daqui pra frente, vai ser diferente Quando quiser fazer amor Prefiro dar carinho Se sai, se sai Daqui pra frente, vai ser diferente Quando quiser Prefiro dar carinho Será que é? Eu não paro não Eu não paro não Lá que nem mexer, deixa dessa ilusão Eu não paro não Eu não paro não O bom macaco É só pra mim pro coração Eu não paro não Eu não paro não Lá que nem mexer, deixa dessa ilusão Eu não paro não Eu não paro não O bom macaco É só pra mim pro coração Só diz que me ama o bom macaco Não vou sair da cana Não vou sair da cachaça Não vou sair da cachaça Só ficar querendo o bicho quando tá bebendo Não vou sair da cachaça Não vou sair da cachaça Bora Bruno Quando está na casa Bora Barroso, na ver ações Só ficar querendo o bicho quando tá bebendo Bora com O nome dele é Sassada Construção Civil Sassada Construção Civil Meu parceiro Tolima Manasso O oferecimento de estética Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu moranguinho Te encho de carinho Te encho de tesão Te encho de tesão Me deixa maluca Tira o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no colo Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Puxa, chupa, chupa que é de uva Chupa, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa Quero te amar Quero ter de uva Quero ter de uva Você balança sofora Bora doutor Lechon de Borba Fisio Clim O nome dela agora se acosta Espécie Capriciolipo O nome dele é pai Eduardo Mato Olha o cor do chaninho O nome dele é Beto E das encenas dos reis do Mega Ré Os reis da maquiagem Só se cuidar Ele é sorriso Só se cuidar da minha vida Não vou lidar Não vou pensar nessa beleza Louco vou ficar Sou de meu cartão Amor é meu amigo E você não to minha Eu não me verei pai Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado E me dá de alma Dá pra ver o meu olhar Você também não ama Meu coração te chama E que eu me enlouqueça Resolve e declara Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Foi o motivo pra essa hora te ligar E não Que eu me enlouqueça Que eu me enlouqueça Que eu me enlouqueça Uma ilusão E meus pensamentos Que te faz fazer coisas Se contou no coração Só cinco da manhã E ainda não ouvi nada Sando essa bebida Eu tô com o brilhado Só no meu jardim Amor é meu amigo E você não to minha Eu não me verei pai Quero ser seu namorado E não te ama Dá pra ver o meu olhar Você também não ama Meu coração te chama Diz que eu me enlouqueça Resolve e declara Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Não foi o motivo pra essa hora te ligar Não Não é amor O que você sentir É só visição Por uma ilusão Tem meus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Bora, Nadine, do Afinagem Bora, meu parceiro Elias Torres O rei do Mega Ré Agora sim O nome dele é Beto E Thaís de Senas Os Reis da Maquiagem Agora acertei Bora, vai, Eduardo do Marcos Restos do Cazões O nome dela é Tina Salão da Tina Olha o sucesso aí Para Jéssica Para Bruno Chora não, mozão O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagar as marcas Esse amor Ainda sinto o sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto a tua mão Acariciando a minha pele E eu não quero mais ir assim Pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Tentando o teu nome E eu não quero mais ir assim Doutora Vanessa Pensando com ela e pensando em ti Que todos que loucos Somos nós dois Pensando com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Pensando com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Pensando com o outro e nos amando Que todos que loucos Somos nós dois Sendo com o outro e nos amando O meu sertão tem de todo Que morre se possa imaginar Veio só clareando Da onde canta eu sabia Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador E usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador E usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor O meu sertão chique, chique É a bandeira do contexto Tem pó rosa queijada Chão de baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador E usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Sai do lampião Lampião de brigolino Não é mole, não O senhor do revolício Que se pode dar Pagar o lampião Não, não vai mudar Mas apaga a lamparina Sai do lampião Lampião de brigolino Não, não é mole, não O senhor do revolício Que se pode dar Pagar o lampião O nome dele é Aumento do Vale O sobrenome é Sofrência Nenhuma carta pra lembrar Será que já me esqueceu? Eu não sei Essa o Caio vai chorar, só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim? Que me deixou sempre a sonhar Vale agora Cadê a dona Augusta? Cadê? Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito muitas coisas Menos a felicidade Corre no meus dedos longos Em versos tristes que vendo Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Aparecei até amanhã Cedo, claro, feito e dia Mas nada do que me dizem Essa vai pro cabeça branca e pra força Por arrivanda, por seca Com gosto de bravoeza Pra correr entre escanteiros E esconder minha visita E não sou bem moço Da tanta tristeza Deixa a mão de todo Tudo a mão da vida Se não chega a morte Toda parecida Tudo a rastra Bora, Júnior! Tenho coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho coração É melhor que não te pera Ai, 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 ai Esse coração Consegue se canter O filho da voz Júnior! Pobre coração Sempre escravo da teintura Quem quer ser um peixe Parei de um ímpio Do arcoário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite, claro Dentro de ti Um peixe Para inventar de dourais Tua cintura Andecimento de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Uma noite para unirmos Até o fim Bora, Billy Bob Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Só você não vê Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que nem vem Luz da cidade Luz da cidade Felicidade Pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim E eu não sou ninguém Sem você E não a você Vai Mais uma vez Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer Que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo Eu lembro da moça bonita Na praia de boa viagem A moça no meio da tarde De domingo azul Azul era bela E misturou Era bela da tarde Seus olhos azuis Estão batados Na tarde de nove anos Da bela e biju Bora, Deixe Bora, Verena Cardoso Fotografias Da bela e biju Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi O meu primeiro grupo Da bela e biju Com a sua viajava Seus olhos azuis Como a tarde Na tarde de domingo azul A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo Vem me ver Bora lá, Ribeiro Me gerendo Tem a ver no mar Janto a sonhar É o amor que me sentei Vou sair de mim Vou sair de mim Leve com a mão Pra agradar minha sereia Ela me chamar E quiser me amar Eu vou Segue sem em manjar Tudo a ver no mar A noite vai ter Pergulhar Com a sua piscina No mar de paz O mar de paz O sara Deixar o sol bater No meu rosto Ai que gosto Linda O mar de paz O mar de paz O sara É o mar de paz E a jangada Saiu para o mar Pra pescar Minha sereia Passei, ó Minha sereia Passei, ó Minha sereia Macei, ó O nome dela é de Dixon Eu tenho sorte De te conhecer Sorte De te amar Você É puro como Aqui eu preciso Pra respirar A minha vida O meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é um presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir pro braço Essa vai pra uma pessoa especial pra mim Sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao lado seu Eu quero o mundo ao lado seu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei paralel Nesse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços cheios Sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao nome dele A foca no sax Vai! Se a balança da soporna O oferecimento de Elias Torres É da Rei Pomaniá Vai! E Eduardo Marcos Quero seguir mudações Salão da China Para minha parceira, Helena Cardoso, fotografias Em nome de Vanessa Costa, estética, frijolipo O nome dele é Carneiro, CCM Para Corrima Nasso, da sala da construção civil Cada mão quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Menino, eu vou pra cá, pra cá, vai Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Na mínima pra mim Nunca dava sal, lula, me traste Me toquei Me toquei Quero nunca mais os dois Só cama e depois Sentimento zero, fiz já Caiu, posso ver Subi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Calvou, calvou O meu dançou Você vacilou Eu tô falando grego e eu não vou Calvou, calvou O meu dançou Você vacilou Vai colher tudo que cantou O oferecimento Direto, Thaís e Senna Os ex da maquiagem Baladense E a bolsa da festa O nome dela é Maria Bonita Modas Maria Alexandra Salão da Tina, Salão da Tina Maria Bonita Modas O nome dele é Chantinho Suza Balanço da Sopora Pare de Dixon Bora Tina Salão da Tina Essa música é aquela não, viu? Quer ver, ó Não venha me dizer Que até agora trabalhou Não vem com esse papo Que você já se caçou Porque essa sexta-feira aqui do Alambique Será que você tá Traindo por aqui? Aqui, tá não, né? Você não acredita O quê? Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento É um tormento Chega e eu não posso sair Você tem que acreditar em mim Eu não vou te enganar Fico botando nos dedos As horas De volta pra te amar Buscando o seu avô Fui lanchar e saiu E o perfume que usou Com o tempo subiu E essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Bora descolher Pois cadê o seu avô? Fui lanchar e saiu E o perfume que usou Com o tempo subiu Essa roupa amassada, suada O que será que ela viu? Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu? Oi, não, não, não Mulher pro nosso carro Deu o prego só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabra safado, que diabo que tu viu Para julho Oi, não, não Mulher pro nosso carro Deu o prego só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar? Carro novo, não dá prego Arrugiona pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita, meu Prego do nosso carro Corre o prego do pneu Oi, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo onde que eu tô esperando Não sei até quando vou ter que se aguentar Falha senão, mulher, que eu te amo tanto Como se aguarda outra mulher no seu lugar Ai, ai, ai Você quer me engabelar? Caralho bonito, caralho, blá, blá, blá Ai, ai, ai Meu amor, não fale assim Venha pra junto de mim Deixa essa briga pra lá Todo dia eu saio cedo pro trabalho Chegou tarde, se você pense que não vê Tira a roupa pra chamar sua atenção Mara só velho querendo que você Toma um banho e me percuma totalmente De repente deixa a tua alha cair Joga o charme pra ver sua reação Mas, perdão, você não tá nem aí Joga o charme pra ver sua reação Mas, perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra voer pra ver sua reação Preciso agora, Itamar, Itamar Esse buço d'água Quanto tempo não levanta Tô querendo aqui na cor Bora, carmeirinho Buço d'água me perdoe Maria bonita modas Ô mulher, você não fala isso Deixe desse ribulisso Vamos se deitar Sabe, hoje eu não consiga Eu é a barriga que não quer deixar Que o dia quase consegui Demorou mais de desistir Porque o bucho dói Eu lhe peguei Pedi para mexer E lá tem você É, meu filho Mexer com você desse jeito aí, ó Tosse fogos olhos Tosse fogos olhos Mexer com esse buchinho aqui, ó A doutora Vanessa resolve Ela vai resolver, Vanessa Resolva aqui esse problema Olha, Vanessa gosta Ela resolve Ela resolve sim Ela resolve o meu Ó, barriguinha chapada agora, ó Só se fogos olhos Deixe com você em cima Só se fogos olhos, meu filho Puxa, Zezinho, vamos embora, tchau Tchau, gente Valeu, gente Obrigado pelo carinho de vocês Balanço da Sanfora Deixe um beijo Um abraço muito grande Papai do céu Abençoe a vida de cada um De todos nós Todos nós, todos nós Valeu, Sassana Costal Civil Valeu, meu parceiro Doutor Lima Manasso Valeu, doutora Vanessa Vanessa Costa Estética Fizio Limpo Valeu, doutora Mara Lancho do Castelo Valentina Salão da Tina Cris, Academia New Life Fala, meu parceiro Bahia do Arto Marcos E as suas divulgações Hamilton Vale Norton Brasil Meu parceiro e minha parceira Beto e Thais e Senna Os Reis da Maquiagem Luiz e Roberto O Abrasono Pless É isso aí Maria Bonita Fodas Vaqueiro E o Ian Rios Meu parceiro Elias Torres O Rei do Mega Hair Obrigado, gente Tchau, tchau Valeu, gente Beijo no coração Até mais Vai, vai, vai Para minha parceira Jelaína Vai, Cigatriz Puxa, Zezinho Na batera branco No sax, foca Bora, Ney Gomes Meu amor No baixo, João Bens Nos teclados, Gutinho Nos abuma, Denis Na guitarra, ele Gabriel Anjo Exercito ao Cordeão O nome dele é Tênis Dessa Cumba O nome dele é Ed Dixon O nome dele é Xandio Souza Isso é balanço Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau